Parte do muro do estádio municipal de Mairi desabou durante a chuva que caiu na noite desta quinta-feira, 22 de abril de 2021. A parte que caiu fica ao lado da avenida ACM, próximo ao bairro Reviver. Toda a água veio do gramado. Se continuar chovendo, essa outra parte que já está bem comprometida também corre o risco de cair. Segundo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o Gileno Sena, choveu só nesta quinta-feira cerca de 120 milímetros. O acumulado chega a aproximadamente 200 milímetros de chuva. Parte do muro do cemitério também caiu. A água veio deste campo, onde está sendo realizada uma obra de ampliação do mesmo. Estão sendo construídas as gavetas fúnebres. O local onde está sendo ampliado o cemitério fica atrás do estádio municipal.